Guanabara queima estoque, descopos de até 50%. Corra pra loja mais próxima, Antártico Boêmia, Latão, R$ 2,99. Alcatra Bovina Friboi, quilo, R$ 22,98. Coração da Alcatra Maturata, quilo, R$ 29,98. Filé Minhodo Chef, quilo, R$ 39,98. Filé de frango Pioneiro, quilo, R$ 9,98. Filé de frango Guibon, quilo, R$ 8,98. Coxa com sobrecoxa, quilo, R$ 4,99. Obutipuá Brancos com 30, R$ 7,99. Arroz Carreteiro, 5 quilos, R$ 11,95. Arroz Ouro Nobre, 5 quilos, R$ 9,95. Feijão Preto Máximo, R$ 3,99. Feijão Preto Copa, R$ 2,99. Açúcar Guarani, quilo, R$ 1,99. Leite em pó Italaque ou Aurora, R$ 7,99. Nescau, R$ 4,99. Café Melita, R$ 8,98. Café Pimpinela Tradicional, R$ 7,98. Condensado Italaque, R$ 2,99. Creme de leite Italaque, R$ 1,57. Molho Pra Mesa, R$ 0,87. Maionese Helmas, R$ 4,99. Maisena Piraque, R$ 2,99. Salsicha Hot Dog Maná, quilo, R$ 4,99. Batata Palito Prime Fraz, R$ 1,5, R$ 9,99. Kit Alsevio Pantene, R$ 13,75. Fraldas Luna e Túnei, R$ 7,98. Fraldas Baby Sec, R$ 9,98. Sabão Tixa, R$ 2,00. R$ 9,98. Sabão Minuano, R$ 7,98. Antecipe suas compras. Domingo, nossas lojas estarão fechadas. Segunda, feriado, funcionamento normal. Beba com moderação.